Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Então eu vou mostrar pra vocês o vídeo de compras. Já peço que você deixe o seu like, que você se inscreva aqui no canal. E vamos ao vídeo de compras do mês! Vou pegar quatro refrigerantes dessa marca Refri, que ele é muito bom. Tá custando R$3,85. Eu gosto de uva, mas não tenho. Vou pegar só dois. Aí vou pegar uma quitubaína. R$3,79. Pegar duas garrafas de água mineral Santa Joana. Tá R$1,85 e ela vem um litro e meio. Vou pegar quatro unidades desse arroz, gente, que ele é branco. R$4,99 da marca Pop. É o mais em conta do arroz branco que tem. Pegar aqui, gente, um feijão preto. Tá R$7,99. Dessa marca legal. E ele tá bem bom. Já dei uma olhada. Tá um feijão bem bom. Esse é o feijão da oferta, pessoal. Ele tá R$7,29. Já olhei. Dá pra levar. E eu vou levar três. O açúcar, gente, eu peguei 10 quilos. Tá R$3,59. Vou levar um papá toalha, pessoal, desse. Tá R$4,20. Levar uma água sanitária dessa de 5 litros. Tá R$11,10. E vou levar uma dessa menor. R$1,69 com 1 litro. Olha, o Sanol tá na oferta. R$4,99. Vem 2 litros. Vou levar um. O odorizante da CK de algodão tá na promoção por R$8,99. Então, eu vou levar dois. Porque fora da promoção, ele é R$12,20. Então, tá valendo a pena levar dois. Esse aqui eu ainda não levei. Mas eu cheguei aqui. É muito bom. Então, eu vou tá levando dois por R$8,99 cada. Sabão. Eu vou levar o Bentivy, que eu gosto bastante. Tá R$7,65. E o Ala tá R$7,25. Então, eu vou levar um Bentivy de coco. E um Bentivy flores. Dois quilos de sabão. Pra lavar as roupinhas do Otto, eu vou levar esse daqui, que eu adorei. O cheiro de um litro, da marca Dragão. R$9,00. Como eu tô lavando bastante as roupas dele na mão, e tô lavando também com sabão em barra, então ajuda bastante o sabão em barra. Então, eu lavo meio que com dois sabões, entenderam? Então, vou levar esse. O DT, gente, diminuando, gente, tá R$3,05. Um absurdo. O IP tá bem mais barato, ó. R$2,35. Aí vem o Limpol, R$2,45. E o Atol, R$1,49. E esse Polial, R$1,49. Olha só, esse aqui, ele vem em dois litros, R$2,65. Que dois, R$6,65. Pra minha mãe, eu vou levar o IP, que é o que ela gosta. A partir de seis, sai R$2,25. Para mim, eu vou estar levando da marca Atol. A partir de seis, tá R$1,39. Eu vou levar seis. Vou levar desse daqui, vermelhinho. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, pessoal, tem essa fralda fofura, baby. Eu até falei pra vocês em um vídeo de acabado que eu gostei muito dessa fralda. E ela tá R$27,90 e vale muito a pena, gente. E aí, gente. O óleo mais em conta que tem a sóia tá R$8,79. A partir de R$6,00 sai a R$8,69. Apenas R$0,10 de desconto, né? Vou tá levando três óleos. Maionese eu vou levar uma vigor que é maravilhosa a marca, né? Tá R$1,99. Eu vou levar três. Vou levar duas sarradinhas que tá R$4,39 na oferta. Vou levar uma com óleo e uma com molho de tomate. Levar esse ketchup aqui, ó. Tá em baú. R$6,70. Levar um macarrão desse aqui, ó. Ninho. R$4,89 pra fazer macarronada. O café Maratá, o café que mima, a partir de R$4,00 tá R$8,00 e R$5,00. Vou levar. Levar um leite Itabé pra minha mãe, que ela gosta de tomar com café. Tá R$7,00. Vou levar um leite Itabé pra minha mãe, que ela gosta de tomar com café. Vou levar R$4,00. Leite integral R$4,55. Eu vou levar três. Dessa marca Nativille. Olha o valor do alho, gente. Mas também tá horrível. Foi difícil pra escolher alguns, mas enfim, escolhi. E a minha caneta acabou de estourar, olha. Tô toda suja. Essas foram as minhas compras e as compras da Mami. Tá tudo junto e misturado. Quando eu chegar em casa eu mostro tudo pra vocês. Porque tá muito barulho aqui, como vocês estão escutando, né? Mas eu vou filmar passando no caixa. Já passei a da Mami, agora eu vou passar a minha. Meus amores, essas foram as compras. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei pra mim e pra minha casa. O que eu comprei pra minha mãe, tá bom? Eu consegui algumas promoções, consegui algumas ofertas, tá? E eu fiquei muito feliz com essas ofertas, que já ajuda. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei pra mim e pra minha casa. O que eu comprei pra minha mãe, tá bom? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal. Um hiper beijo. Tchau, tchau, Yona. E até o nosso próximo vídeo mostrando toda a compra do mês.